Os sistemas de informação geográfica são uma poderosa ferramenta em vários setores, nomeadamente para a gestão do território, e permitem desenvolver aplicações como a que lhe mostro agora a seguir, baseada no Conselho de Sintra. A ESRI é o maior fornecedor de tecnologia de sistemas de informação geográfica no mercado nacional. Reuniu agora os seus parceiros, entre eles uma empresa portuguesa que tem desenvolvido aplicações para utilizar a informação geográfica sobre maquetas tridimensionais. As maquetas são produtos de leitura consensual, que toda a gente entende, mas nós conseguimos acrescentar valor por projeção de informação geográfica, de uma forma dinâmica. Portanto, nada disto está pré-definido. Eu posso mudar os conteúdos geográficos em qualquer momento, se direm que cor e que forma é que os vou representar. Uma das aplicações mais recentes refere-se ao Conselho de Sintra. O sistema que desenvolvemos para a parte de Sintra Montalua, que tem uma maquete que é quatro vezes esta, com quatro projetores, e não apenas um, como temos neste caso, e que é utilizado com um quiosque multimédia e que permite, no fundo, navegar, que as pessoas naveguem em conteúdos previamente definidos, esses sim, e que façam, portanto, ilustrem geograficamente a informação que estão a ver. Aqui estamos a ver a divisão administrativa, portanto, as freguesias. Sobre isto podemos, por exemplo, representar a hidrografia, vão aparecer aqui umas linhas azul, podemos representar uma representação impressométrica do terreno, uma carta geológica, vou fazer, por exemplo, aqui sim, relativamente à paisagem cultural de Sintra, e ir representando as diferentes áreas de património, as zonas de património, portanto, neste caso, o Parque e o Palácio da Pena, assinalar aqui assim o Castelo dos Mouros e as muralhas, a Quinta da Regaleira, enfim, podemos ir ilustrando este tipo de informação. A interação com o sistema e com esta aplicação pode ser feita de diversas formas, no computador, mas também em dispositivos móveis e por vários utilizadores ao mesmo tempo. Uma das coisas interessantes é a possibilidade de utilizar um laser para assinalar na maquete uma entidade qualquer e obter informação sobre esse local. Estamos neste momento também a desenvolver um conjunto de ferramentas, para além desta interação com o laser, e a ideia daquele aparelho canético que ali está, que é de poder tocar a maquete e ao fazer isto pelo simples toque na maquete aparecer assinalada aquela informação sobre aquele mesmo espaço. Já existe mais de uma dúzia de instalações deste tipo. As primeiras foram no Centro de Interpretação da Serra da Estrela e nas Portas de Lamas de Mouro, em Melgaço. Mas do estrangeiro também já começam a chegar encomendas que podem significar a exportação de tecnologia portuguesa. Estamos a fazer um pequeno sistema para a Arábia Saudita, onde vamos estar num encontro de sistemas de informação geográfica, num simpósio, no final de abril, princípio de maio, e que esperamos que seja uma excelente oportunidade para estabelecer um canal de comercialização, um canal de distribuição na Arábia. A aplicação pode ainda ser integrada com uma apresentação PowerPoint, em que ao mesmo tempo que é projetada no ecrão imagem, o local em causa surge iluminado na maqueta.